Isso é uma triste situação Os valores estão todos invertidos O que é bom passou a ser visto como mal O que é mal está a ser visto como bom Está em paradoxo Não está a entender mesmo nada, mano? Não, mano Coisas para te matar eles estão a vender Por cima do teu sofrimento querem render Até a fé dentro da igreja querem vender O mundo está num paradoxo, não estou a entender Cigarro mata, mas na loja ainda vás encontrar A coca mata, mas o mano ainda quer o comprar O adoteço em prevenção, o mano está a pagar Não deram conta que está a pagar para o inimigo matar Há vigília, mas lá dentro poucos querem estar Caso o tio não vais notar que ninguém vai faltar Mas se houver uma desgraça, meu Deus vão gritar Dizendo que ele foi um injusto que tem que lhes cuidar Ele tem que vos cuidar, se ele diz Cuida-te para que eu possa te cuidar Será que o que estavas a fazer era te cuidar Ou estavas a pagar para o inimigo te fatigar? Há quem diz que conquista a paz utilizando arma Há quem em chão pacificador, mas o vendedor de arma Arma é o teu chefe que se arma Mas tu lhe fazes chefe, isso não deve ser um drama A fé é de graça e pela graça tu vais vencer Deus não precisa do teu dinheiro, mas o povo vai oferecer O amor não se compra, a fé não se compra É triste porque muitos estão enganados, estão a comprar É de graça e pela graça que Jesus morreu por nós Não precisa pagar taxa, ele já morreu por nós Ele dá tudo de graça, ele já pagou por nós Por nós Vossos profetas existirão, igrejas vossas construirão Mas Jesus Cristo é verdadeiro, da minha mente todo pagarão Sobre as água ele andou, o evangelho ele pregou O banho multiplicou e água em vinho transformou E se pra ti isto é mito, pra mim é muito verdade Se não há susto oxigênio, porque na história existe Cristo E a prova está ali, no livro da vida está escrito Tempo antes de Cristo e tempo depois de Cristo Só que tu não queres crer, estás armado em Tomé Primeiro tu queres vencer, só depois é que vais crer Vais ficar de boca aberta Quando Cristo entrar na tua vida Se é o telhado mudar tua vida, curar ferido E te defender sempre que o que a pé contigo briga Não desista, mas Cristo não exercita Na tua vida, abre o coração E deixa ele ser o líder da tua vida É verdade irmão, Jesus Cristo na terra passou Eu não te dou, já já não acho que os meus pecados pagou Deu a sua vida, foi a liberdade da prisão Tenha visão, não foi o bom que ele nos salvou Então deixa ele entrar, vai te tocar Te lapidar, direcionar Vai te moldar, vai te cuidar Ele quer mudar a tua vida Profecioso, ele é Jesus Que é louco, a minha verdade é a vida É de graça, é pela graça Que Jesus morreu por nós Não precisa pagar taxa Ele já morreu por nós Ele está tudo de graça Ele já pagou por nós Por nós Por nós É de graça e pela graça E Jesus morreu por nós Não precisa pagar taxa Ele já morreu por nós Ele está tudo de graça Ele já pagou por nós Por nós Uno E Jesus morreu por nós Ele já morreu por nós Ele já pagou por nós Ele já morreu 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 por nós